Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu tô aqui pra compartilhar um pouco com vocês sobre os meus equipamentos, tudo o que eu uso pro meu trabalho, pras minhas filmagens, eu espero ajudar um pouco vocês. Eu pesquisei muito antes de comprar cada coisinha, então eu acho que esse vídeo pode ajudar vocês que estão começando, que querem investir no equipamento também. Então eu espero que esse vídeo te ajude, deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal e bora começar! Bom, gente, uma coisa muito importante pra mim nos meus vídeos é iluminação natural, a luz da minha janela. Eu não troco por nada. Eu complemento ela com outras luzes, mas tendo ela como a luz principal pra mim é o que faz toda a diferença pros meus vídeos, principalmente de maquiagem. Eu acredito que o efeito da maquiagem numa luz natural é mais real, mais fiel e mais bonito também na câmera. Então eu gosto muito de ter ela como minha iluminação principal, mesmo tendo as iluminações artificiais. E bom, agora, por exemplo, que eu não estou de frente com a minha janela, que está ali, eu estou usando duas softboxes. E eu uso elas também quando eu estou na frente da janela. Além da janela, mais duas softboxes. Antes eu usava só a janela e uma ring light. Vou mostrar pra vocês já, já, mas a minha ring light quebrou. Então agora eu estou usando a softbox só. E está quebrando bem o galho, tá? Enquanto eu não conserto ela, está dando tudo certo. E eu comprei as minhas softboxes no Mercado Livre. Eram duas juntas e cada uma tem quatro bocais de luz. Então tem quatro lâmpadas em cada uma das softboxes. Aí veio já o tripé, o tecidinho pra colocar na frente. Eu só comprei a lâmpada à parte, mas eu deixo todos os links aqui. Esse aqui é uma compra recente, então eu ainda tenho os links pra vocês. Não tem uma marca específica, pelo menos escrita nela. Estou tentando olhar aqui por trás, mas no tecido, no tripé, não tem marca. A única coisa que eu consigo fazer é colocar a luz em intensidade, né? Diminuir a intensidade, aumentar a intensidade. Ligar só duas e desligar, sabe? Ou ligo duas ou ligo quatro. Isso aí, isso é super simples, mas como são quatro lâmpadas, elas são bem potentes. Então ajuda muito na iluminação. E eu uso luz branca, principalmente. A luz do dia já é mais misturada e a luz da Ring Light eu uso misturada também, sabe? Mesclada, frente, quente e fria. Falei, frente e fria. Quente e fria. Mas na softbox eu deixo a luz fria, a luz branca só. Bom, vamos falar sobre a Ring Light. Foi a primeira coisa que eu comprei quando eu comecei o meu canal no YouTube. Eu demorei, inclusive, pra comprar, tá? Primeiro eu usava só a janela e o celular pra gravar. Eu tinha, acho que, um iPhone 8 na época. Por certo, eu usava a luz da janela. Mara, foi suficiente pra começar. Depois de um tempo, eu investi numa Ring Light. Porque quando a luz já não tava muito boa, tava mais dublado. Ou já era mais tarde, à noite, eu não conseguia gravar nada. Então eu comprei uma Ring Light. E quebrou muito o meu galho nos últimos anos, de verdade. Eu não sei o que eu faria sem ela. E muita gente me pergunta sobre ela. E eu não sei nenhuma informação. Porque o link do vendedor que eu comprei, essa Ring Light, não existe mais. É, logo depois que eu comprei, inclusive, tipo, sumiu o vendedor lá. Sumiu essa Ring Light lá. E eu não tenho nem a página com as especificações pra contar pra vocês. Perdão. Então ela não tem marca, nada. Mas ela é aquela Ring Light, ó. Que aqui atrás a gente consegue mudar a temperatura, quente e fria. E a intensidade dela, se é pouquinho, se é muita luz. Ela é muito boa. Eu vou procurar Ring Light parecidas com essa. Pra deixar aqui na descrição. Mas essa foi muito boa pra mim. E ela é muito grande. Eu vou descobrir agora quanto tem. Porque todo mundo me pergunta quantas polegadas ou diâmetro. Eu não sei dizer. Vamos descobrir agora. Ela tem 48 de diâmetro, ó. Daqui até aqui. Ela é bem grande, tá? É uma Ring Light muito boa, porque ela é bem grande, ela ilumina bem. E aqui tinha o suporte de celular que eu quebrei também. Quebrou tomada. E quebrou tudo já. Ela foi bem usada, tadinha. E aí, chega de iluminação por aqui. Falamos muito de iluminação. Vamos para a câmera que eu uso. Como eu falei, eu gravava com o celular. E desde o ano passado, retrasado, 2019, eu acabei comprando a minha câmera quando eu fui viajar pra Los Angeles no intercâmbio. Foi a primeira coisa que eu comprei, na verdade, no primeiro dia. Que é a Canon M50. Ela foi uma indicação que a Lohane Mavromatis me deu. Pra quem não conhece, youtuber maravilhosa, perfeita. Conversei com ela sobre câmeras. Ela entende muito bem. Ela era fotógrafa, né? Ela é fotógrafa. E ela me deu essa dica porque ela usava nos vídeos dela. Inclusive, eu acho que ainda uso essa câmera. Ela, na verdade, é uma Canon normal. Uma câmera profissional. Feita pra youtubers, sabe? A Canon fez isso pensando em quem usa pra gravar pra internet. Porque ela é uma Canon menor. Mais leve. Compactinha assim mesmo, sabe? Eu até gravei vlogs. Todos os meus vlogs de Los Angeles foram gravados com ela. Foi tudo perfeito. Ela é... Óbvio que ela não é a coisa mais leve do mundo como um celular. Mas dá super. É... E ela tem uma qualidade de uma câmera profissional da Canon, sabe? Só é a menorzinha. Mais compacta. E tem o visor. Que vira pra mim, né? Então eu consigo me enxergar enquanto eu gravo. O que é muito importante pra mim já. Que eu gravo sozinha, não é mesmo? E quando eu comprei a câmera, ela veio com um tripé de brinde. Que é o tripé que eu estou usando nesse momento. E foi o melhor brinde que eu podia ter tido. Comprei... Não, comprei na Best Buy, lá nos Estados Unidos. Era o melhor preço na época da câmera. Vinha o brinde ainda, então foi mara. Um tripé muito bom. Sobe e desce, articulado. Incrível. E um tripé é uma coisa importante. E aqui temos dois. Vou mostrar os dois aqui pra vocês. Por quê? Esse que veio com a câmera, eu uso com a câmera. E o outro eu tenho pra usar ou com uma segunda câmera ou com um celular. Tem vários vídeos que eu gravo com duas câmeras. Se vocês já prestaram atenção no Instagram, principalmente. Frente, uma de zoom mais pertinho. Costumo fazer isso às vezes. Então eu tenho dois tripés. Esse outro é mais novo. Eu comprei no Mercado Livre também. Uma qualidade um pouco inferior. Mas também ótimo. Também funciona incrivelmente. Um equipamento muito importante que eu esqueci de contar pra vocês. É esse cabinho aqui, que é da Apple mesmo. Que eu uso demais. Tipo, todo dia mesmo. Por quê? Ele coloca o chip da câmera aqui. Então assim que eu gravo um vídeo, eu já tiro o chip e coloco aqui. E passo direto pro meu celular. Ou pra você editar pelo celular. Ou pra eu fazer o que eu faço, né? Que é enviar por Google Drive pros meus editores e tudo mais. Então facilita demais, sabe? Não tem que passar por cabo, pelo computador, nem nada. Isso aqui é dois segundos, já tá no celular. Então é mara. Toda vez que eu gravo a bancada, assim, na penteadeira, alguma coisa assim. Aparecem algumas ring lights de mesa. Que vieram em alguns press kits. Que eu já tentei comprar em Shopping e AliExpress da Vida. Mas nenhum que realmente tem uma ótima qualidade. Que serve pras minhas gravações, pro meu trabalho, nem nada disso. Então eu realmente não encontrei ainda uma mini ring light de mesa. Que eu possa recomendar pra vocês. Que eu use muito. Que vale a pena. Inclusive se você tem uma dica dessa. Deixa aqui nos comentários pra gente. Porque eu realmente preciso e quero muito uma próxima compra minha também. É aquele suporte de celular de vidro, sabe? De carro, assim, que você coloca no vidro e ele fica pra frente. Eu quero pra colocar na minha janela também. Pra eu fazer os meus stories e tudo mais. Sem ter que segurar ou colocar um tripé na frente da penteadeira. Vai me facilitar. E aí, então vamos falar do que? De cenário. Acho que é o caminho. Acho que não pulei nada. Eu uso meu quarto principalmente, né? Até porque fiz uma reforma. Preciso usar ele muito. Mas além do meu quarto, os vídeos principalmente de Instagram de novo. Eu uso o fundo infinito. O que seria um fundo infinito? Nada mais é do que um tecido. Mas pra isso eu comprei um suporte de fundo infinito. Também no Mercado Livre. Procurei por suporte para fundo infinito. Aparecem um milhão de opções. Comprei um que tem dois metros de altura. Até dois metros você pode deixar mais baixo e mais alto. E três, eu acho. Três ou quatro de largura. Eu não tenho certeza, mas eu vou deixar o link aqui. É, ele é super bom. E eu uso com tecido elanca. Comecei usando o tecido Oxford. Que era um tecido que tinha cores lindas por aqui e tal. Mas ele é um tecido que amassa muito fácil. Então não tava dando certo. Comprei o tecido elanca. Ou elanquinha. Tem outros tipos de elanca, né? Dá super certo. Porque eles são mais difíceis de amassar mesmo. Só se ficar muito tempo guardado dobrado assim. Ele vai amassar. Então é mara. Porque eu uso nos meus vídeos. Ele fica esticadinho assim. O próprio suporte de fundo infinito vem com prendedores. Ou você pode usar prendedor de roupa mesmo de varal, sabe? Pra prender o tecido em volta. E fica mara. E é isso que eu uso em todos os meus vídeos. Eu tenho um milhão de cores de elanca por aqui. Pra eu poder trocar sempre que eu quiser. E não é um tecido caro, né? Não é uma coisa cara de se investir. Então vale a pena real. E se você não quiser comprar o suporte todo, né? Que é muita grana também pra ficar gastando assim. Você pode simplesmente colar o tecido na parede. Ou prender ele em qualquer outra coisa. Um tripé, um cabideiro, sei lá. Inventar aí. Igual quando eu já era criança e fazia cabaninhas, entendeu? Você consegue colocar o tecido em qualquer outro lugar. E vai dar certo. E por último, eu não podia deixar aqui de mostrar este equipamento. Que tá na minha mão 24 horas por dia. O meu celular. Esse aqui é o iPhone XS Max. Ó, minha capinha de Taylor Swift. Maravilhosa. Comprei no site da Taylor mesmo, pra quem vai perguntar. Ele é o XS Max. Eu comprei ele em 2019, também em Los Angeles, quando eu viajei. Já saiu de linha, na verdade. Não tá mais vendendo, pelo menos, não oficialmente pela Apple. Mas é um iPhone muito bom. Mas depois dele, com certeza, são melhores ainda, né? O 11, o 12, que chegaram depois. E sempre melhoram muito. Mas o meu já foi muito bom pra mim. É muito bom pra mim. A câmera é incrível. A qualidade de tudo, a rapidez de tudo. O sistema, a memória. Eu comprei um de 256 gigas. Então, mara. Mas enfim, é um objeto que eu uso muito. Que tá na minha mão 24 horas por dia. Eu edito Reels, por exemplo, por aqui. Eu faço todos os e-mails, mensagens, nota fiscal. E contrato, assinar contrato. Tudo faço por ele. Então, ele é um melhor amigo meu. Que precisa sentar do meu lado, inclusive. Preciso urgente investir num próximo iPhone. Uma coisa ruim do iPhone, gente. Ele não foi feito pra durar. Ele passa uns anos ao sabor, ele começa a travar. Começa a dar ruim. Entre o dia, meu iPhone morreu. Tive que levar pra assistência do nada. É triste. A Apple tem esse problema sério. Mas não sabemos viver sem, né? Então, a gente que lute. Mas é isso. Qualquer dia eu dou uma falida aí comprando um próximo iPhone. Já que é o meu principal instrumento de trabalho. Mas eu espero que vocês tenham gostado das dicas todas que eu deixei por aqui. É tudo que eu uso. Todo o meu material. Que fica ali no cantinho, guardadinho no meu quarto. E, na verdade, fica espalhado o dia inteiro no meu quarto todo. Tem que guardar toda vez. Montar, guardar, montar, guardar. Meu estúdio. Mas é isso. Basicamente o que eu uso hoje em dia, tá? Lembrando que se você tá começando, você não precisa de tudo isso. É só dica. Caso você queira investir, indo aos poucos, numa qualidade melhor de gravação de vídeos. Tá bom? Eu mesma. Ainda falto muita coisa pra investir. Pode ter certeza. Já vou deixando muitos likes. Deixa aqui nos comentários se vocês têm outras dicas aí que eu possa usar também. Não esquece de se inscrever aqui no canal. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri